Tem 12 processos, 48.500, 61.80, 2011, 90. Recurso administrativo interposto pela empresa Bandeirante Energia SA em face do despacho 489 de 2011, emitido pela SFF, que negou a anuência ao oferecimento de recebíveis em garantia de financiamento para o projeto de iluminação pública. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Rufino. Por meio de despacho, a SFF negou a anuência ao oferecimento de recebíveis em garantia de financiamento para o projeto de iluminação pública dos municípios Caçapava e Poia, no estado de São Paulo, considerando a restrição do artigo 1º da Lei nº 10.604, de 2002. Em 17 de fevereiro de 2012, a concessionária recorreu dessa decisão, alegando em síntese que, o projeto de iluminação pública, chamado Reluz, foi instituído pela Eletrobras, com o apoio do Ministério de Minas e Energia, para promover a sistemática, sistemas eficientes, entre outras finalidades. Os municípios interessados nesse projeto acionam diretamente as distribuidoras de energia elétrica locais, as quais negociam o financiamento. As distribuidoras possuem um papel fundamental nesse programa, mediante a celebração de um contrato com a Eletrobras, que traz inúmeros benefícios legais ao serviço por distribuição, ligados ao serviço por distribuição. E a SFF já teria aprovado garantias em casos análogos. São as alegações da bandeira. Em 23 de março de 2012, a SFF manteve a decisão no alto juízo de reconsideração. Em 2 de abril de 2012, o processo foi a mim distribuído. É o relatório. Procuradoria. Considerando o teor do artigo 1º da Lei nº 10.604, de 2002, e a SFF manteve a decisão no alto juízo de reconsideração. Então, trata-se de recurso contra a decisão da SFF, que negou a anuência a dação de garantia para um programa de eliminação pública, cuja competência é a dos municípios por força constitucional. Dada a natureza desse programa, entendo que não se pode aceitar a tese de que a garantia é viável pelo interesse social do projeto. Primeiro, porque esse está ligado a uma atividade remunerada por tributo, ou seja, de natureza distinta das tarifas de energia elétrica, as quais remuneram apenas os ativos vinculados aos serviços de distribuição. Dessa forma, assiste razão a SFF em negar a anuência ao presente caso, pela impossibilidade de se dar recebíveis em garantia para emprego e atividade estranha para a prestação do serviço público de distribuição, diante do acaboço jurídico setorial. Inclusive, não se trata apenas de examinar a destinação dos recursos a serem captados para verificar o atendimento das restrições legais, mas o dever do órgão de fiscalização de impedir riscos potenciais à concessão. Assim, não se questiona a legitimidade das ações que visam a conversão da energia elétrica no país, a conservação da energia elétrica no país, ou a iluminação pública, mas a impropriedade de se alocar o risco das garantias de um serviço municipal às concessionárias públicas de distribuição. Entre os vários fundamentos da SFF, compartilho o entendimento de que não se pode confundir os recursos provenientes das receitas obtidas como serviços concedidos às concessionárias de distribuição e os recursos provenientes da RGR, por meio de financiamento, como é o caso do Reluz, que se destina especificamente à iluminação pública. Ademais, a fiscalização constatou que o Reluz foi concebido para financiar projetos relacionados ao sistema de iluminação pública e sua eficiência energética. Mas também outros, como a melhoria, expansão desse serviço e os outros entes municipais são responsáveis por isso. Cabe destacar, por fim, que não há liberdade para a dação de recebíveis em garantia para as concessionárias e permissionárias de serviços públicos de energia. Considerando o teor do artigo 1º da Lei 10.604 de 2002, está transcrito aí que ela não pode dar garantia para captar recursos para aplicar em atividade estranha ou objeto da concessão. Isso significa que há impedimentos para a bandeirante de energia SA vincular recebíveis em garantia dos financiamentos em questão, considerando que os recursos captados não serão aplicados no objeto do contrato de concessão da recorrente. Pelo contrário, destinam-se ao serviço de iluminação pública de competência municipal ou distrital, o que motivou a negativa da anuência. Faço o dispositivo, então, do exposto e com base no documento constante do processo, voto por conhecer e negar o problema do recurso administrativo interposto pela bandeirante de energia SA e faz para o despacho da SFF emitido por aquela supertendência que negou a anuência ao oferecimento de recebíveis em garantia de financiamento para o programa de iluminação pública. É o voto. Ok, discussão? Srs. diretores, eu cheguei a pautar um caso parecido da Light em maio e depois até mandei o voto para todos os diretores, porque na época houve uma dúvida sobre o encaminhamento que eu dava, que era oposto ao do Dr. Romeu, e eu tenho a percepção de que, como o Reluz é um programa que visa a eficiência energética, e o contrato de concessão das distribuidoras estabelece que as distribuidoras devem implementar medidas visando a conservação de energia, eu entendo que isso não foge do escopo da atividade de distribuição, isso foi o que sustentei naquele voto. Portanto, dado que o Reluz é um programa de eficiência aprovado pelo Ministério, eu penso que nós não teríamos razão para indeferir o pleito. A própria CFF deferiu pleitos anteriores nesse sentido, e também havia aparecido a procuradoria antigo também entendendo que era viável esse tipo de operação. Então, eu fico aqui na dúvida se o encaminhamento deve ser mesmo esse. Eu tenho um monte de dúvida também nessa questão, porque, de fato, o Romeu tem razão de que não dá para você afetar a questão da concessão em função de um serviço que é responsável do município, mas que também estão atrelados, eu acho que até a própria dificuldade da concessão do empréstimo município, você buscou esse caminho mais simples que é via concessionária, mas, de fato, ela tem essa obrigação de buscar eficiência e, se é um lugar que tem muita ineficiência, é realmente um sistema de iluminação pública, isso tem realmente. O ideal seria buscar dentro do projeto do Reluz uma forma de amarrar-se diretamente, quer dizer, o próprio recurso, que normalmente é feito um contrato também da prefeitura com a concessionária, ganhando garantia lá do fundo de passão de município, de recursos da própria prefeitura, que garante aquilo ali. E aí, meio para a simplicidade da própria Eletrobras já passar esses recursos, o recurso da RGR só pode ser destinado para a concessionária, então, essa dificuldade de passar para esse fim direto para a prefeitura, mas eu tenho essa dificuldade também, eu acho que, de fato, é uma utilização boa, mas tem o problema de sustentação, a concessão está garantindo um recurso que, na verdade, é uma obrigação da prefeitura, mas que é um... Quer dizer, tem esse lado que o Julião coloca, que é importante para a gente buscar também eficiência na utilização da iluminação pública. Então, hoje, a gente tinha questionado isso com a SFF, como é que a gente buscaria, teria que buscar alguma forma, realmente, de equacionar e resolver os dois lados da equação aí, né? É, eu, pelas razões que eu procurei colocar aqui no meu voto, eu entendo que, a bem da verdade, na minha maneira de ver, nem cabe a concessionária intermediar essa captação de recurso, mas não é o que está tratando aqui, porque aqui é só um recurso da garantia. Quer dizer, se a RGR tem a destinação para as concessionárias de energia elétrica, fazer isso aqui, inclusive, pode significar uma burla a isso, porque, na verdade, o que está se fazendo é emprestando para a prefeitura por intermédio de uma distribuidora. Eu não estou colocando nenhuma dúvida em relação ao mérito do programa, absolutamente não, eu acho que o programa tem grandes méritos, eu acho, aliás, até que é um, de repente, é um uso razoável. Não sei se dá a RGR. Na verdade, a RGR, eventualmente, pode ser usada para isso, tem um programa aprovado, não vou entrar nessa questão, mas o fato da distribuidora ter que captar o recurso junto com a Eletrobras, assumir responsabilidade perante a Eletrobras e repasser esse recurso para o município, que é quem tem competência pela questão da eliminação pública, isso está, no meu modo de ver, claro, inclusive a própria ANEL já disciplinou essa questão no âmbito de uma resolução, que a distribuidora que ainda está com essa atividade, ela deve repassar de imediato para a prefeitura, de imediato, num prazo lá, num cronograma que foi estabelecido, porque, de fato, não é competência da distribuidora. Ela captar recurso e repassar para a prefeitura, ela está colocando, está assumindo uma atividade de intermediar uma captação que não é própria. E vincular recebíveis em garantia dessa captação, na minha compreensão, isso não é próprio, porque, como dito aqui, por menor que seja, mas agrega um risco dela não receber da prefeitura. Eletrobras executar a garantia, ela ter que honrar esse compromisso com os recebíveis, que não têm essa destinação, esse recebível, isso faz parte do fornecimento de energia elétrica, não tem nada a ver com esse empréstimo. E, além disso, ela, eu acho que estaria, vamos dizer assim, colocando, desvirtuando, vamos dizer assim, o papel dela, pelo que eu compreendo da lei 10.604, ela, inclusive, vetou que ela pudesse vincular recebíveis em garantia de alguma coisa que não fosse objeto da sua concessão. No meu modo de ver, iluminação pública não é objeto da concessão, não tem lugar nenhum no contrato, nem em regulamento, que isso faça parte do objeto da concessão. Então, na minha compreensão, essa vinculação de recebíveis tem restrição de ordem legal, na minha leitura, como eu mencionei aqui, e também pelo papel da distribuidora. Então, esse é o meu entendimento. Se aí se permitir, eu vou pedir vista, porque eu trago tanto esse quanto o voto que eu apresentei ao colegiado e tirei de pauta em razão das dúvidas que foram suscitadas. Aí eu trago o que a gente consegue, que eu também exponho o que eu trouxe no voto que tirei de pauta anteriormente. Ok. Então, fica à vista do doutor Julião. Agora, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.